Alô, queria saber como é que tá meu avô? Nossa, rimou! Nossa, rimou de novo! Ele tá morto! Já foi tarde, já não aguentava mais trocar a fralda daquele gargão. Eu já troquei tua fralda quando tu era bebê também, seu desgraçante! E tu cagava mais morto que galinha de cítio! Beleza, véi, vou malhar. Tchau! Ai, escola. Péssimas lembranças. Graças a ela, me tornei gótico e sombrio. Com orgulho. Então é aqui que esconderam o objeto encapirotado. Qualquer otário veria isso. Só sendo um imbecil pra não ver. Ué, porra! Cadê? Por que que eu não tô vendo nada? Ah, véi, não acredito que eu me auto-xinquei! O dedo não tá aqui. Ah, então deve tá no seu cu! Previsível. Desculpe, eu brinco, mas eu tô falando sério. Foi mal. Mas já procurou ali. Aonde? No seu cu! O cara tem algum problema. Caraca, desligou na cara do professor. Que danadinho! Danadinho! Vai se lascar, porra! Aqui, vovô, ele trouxe uma florzinha, já que o senhor é todo mulherzinha. Vai, dá o cúmulo. Aí, vovô. Sabe os meus pais? Ah, sim, os seus pais. Tem uma coisa muito importante pra falar sobre ele. É sério que não deixaram nenhum dinheiro na poupança? Porra, tomou o fim de comprar um PS5, não tem um centavo! Maldito imposto! Esse moleque não tem salvação. Itadori, me escute. Peraí que eu vou me virar aqui. Se ficar melhor pra peidar. Que nojo! Itadori, você é forte. Mete o louco, rapaz. Aproveita que é jovem. Ainda consegue tomar banho sozinho. E não importa as regras que imponham ou limitações. Aproveita que só se é jovem uma vez. Taca o foda-se e mete o louco. Carai, vovô. Gostei, hein? Vou começar a meter o louco agora. Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu. Vamos passear. Vamos passear, vamos tomar um sorvete, baixa o Tinder aí. Bora pegar umas coroas junto. E aí, simbora, mozão? Boa. Alô? Oi? Alô, son? O velho morreu peinando. Tá fedendo tanto que parece que se decompôs de ar. Tô segurando a respiração. O máximo que dá. Sinto muito pelo seu avô. Tudo bem, a conta tava cara aqui mesmo. O véio não queria ir no suiz, vê se pode. Tem mó cara de youtuber com esse cabelo rosado. Hã? Vem aqui no escurinho comigo. Eu, hein? Seguinte, eu quero que você me devolva isso aqui. Oh, que fofinho. Eu adorei, véi. Ô, porra. Calma aí, calma aí. Tá, é isso aqui. Que isso aí? É um baseado bem bolado? Que porra de baseado. É o dedo do capeta. Você e seus amigos figurantes estavam com ele. Ih, então já fumaram. Não é um baseado pra fumar, moleque. É o dedo do capeta. Já falei. Beleza, então bora achar. Mas aí, cara, por que você quer esse dedo, hein? Me fala aí. Vai enfiar no cu, é? Que que foi? Cê vai enfiar mesmo? Meu irmão, tu não pode conhecer o Gojo nunca nessa vida. Senão o mundo vai explodir com essa fuleiragem de vocês dois juntos. Correr, mano? Cê não tem uma moto, não? Tem maior cara de motoqueiro. Não tenho nem carteira. Tá foda pra caralho, subi. Ah! Que que é isso, rapaz? Cheguei no limite do jogo? Paredes invisíveis? Eu sabia que a gente estava numa simulação virtual. Cê já viu o Matrix? Roubar galinha me ensinou como pular isso aqui facilmente. Oh, quero ir também. Parece que vai ser do caralho. Não, maluco. Se você for, você vai morrer. Mas assim que é bom. Se viver, é história. Ah... Não. Mega! Nescau e cereal! É, parece que o rolê lá tá massa. Uma luz saindo de lá. Tá tendo até globo de luz. Se tocar Black Eyed Peas é sacanagem. O quê? E não importa as regras que imponham ou limitações. Aproveita que só se é jovem uma vez. Toco foda-se e mete o louco. É, caralho. Só se vive uma vez. Eu não quero chegar aos meus 40 anos com filhos e não ter nenhuma história pra contar. Ah, filho da sua idade, eu fiquei no computador jogando jogos e reclamando de bugs. Não! Eu quero contar que eu fiz besteira pra caralho. E proibir eles de fazer. Porque eu vou saber como é ser virado na desgraça. Quero contar que eu morri várias vezes. Desci a ladeira dentro de um lixão. Fiquei loucão de cheirar acetona. Peguei todas as DST. Não, calma. Isso aí, isso aí, eu acho que não. Mas enfim, não vai ter limites pra mim. Eu sou novo. E eu vou. Ah, eu vou. Meter o louco nessa porra! Vem por essa moça aqui. Oh, tá fofinha dormindo. Não se apaixona não, hein. Que um aventureiro não tem tempo por amor. Pexxxxx. Oi, TikTok. Você não tá com medo? Não. É que, tipo, você acabou de ver um monstro. De boa. Um demônio maldito. Suave. Tu caiu do berço quando era criança, é? Pior que sim. Ih, olha o dedo. É, passa pra cá. Cinquentinha. Quê? Cinquentinha, pô. A onça, tá ligado? Que mané cinquentinha, tá louco? Não vou te pagar por isso. Mas foi o que peguei, pagou o trampo aí, mano. Moleque, me dá logo essa merda. Vim então e a gente não fala mais disso. Oh, calma aí, calma aí, calma aí. Rala peito, Phil. Eu te ajudo. Te ajudo o quê, rapá? Você é só um moleque com cabelo de helokite. Eu sou um feiticeiro jujutsu treinado há anos. Que merda. Não consigo nem fazer o jutsu. Digo, o jujutsu. Que mané, jujutsu? A única coisa que eu manjo é de jiu-jitsu. Deixa só dar um armilote nesse maluco. Ai, meu pâncreas. Sai daí, porra. Vai gravar a dancinha em casa. Ah, para, pô. E diz aí, quem na vida já lutou contra um bichão desse? Depois eu vou poder contar a história pra geral, participar de uns podcasts, pá. Não se você morrer. Isso é detalhe, cara. Porra, esse bagulho tá fedendo pra caralho. Seja lá o que faça, não coma essa porra. Além de ser amaldiçoado, vai ser um nojo. O maluco nem limpa as unhas há séculos. Deve até ter coçado o cu. Aí, na moral, quantas pessoas podem dizer que comeram o dedo do capeta? Só eu, véi. Chega de pensar nos detalhes. Tem que meter o louco e foda-se. Alguém tem água? Acho que tô engasgado. Eu acho que eu devia ter mastigado. Burro pra caralho. Um olho no anime e outro na legenda. Ah, que lua bonita. Uma pena que ela me lembra da Luana. Ah, Luana! Eu estou de volta. Que bada é camisa nessa porra? Quem tem o shape não precisa de camisa. Que ano que a gente tá? Quando fui selado, o Goku tava prestes a virar Super Saiyajin 3. Maldição, não pude ver. Mas agora eu tô de volta para tornar tudo. Gente, eu vou ter que arranjar uma TV e colocar uma antena e ficar ligado nos canais que vai passar. Ah, também tô doido pra rever chaves. Que saudade. Então, não sei se você sabe, mas não precisa mais de TV. Tem tudo no site de stream. Stream? É, tipo a Crunchy... Peraí, não tô me pagando. Não vou anunciar de graça. Mas tem um monte. Como assim? Tu é das antigas, né? Não sei que ano, mas eu sei que tu é. Deixa eu te atualizar. Chaves não passa mais no SBT. O quê? A TV Globio morreu. É o quê? Ah, e também o Gugu morreu. O quê? Mas quando que... Como que... Quanto tempo eu dormi? Não sei não, hein? Mas hoje você provavelmente é o que a galera chama de boomer ou cringe ou sei lá, porra. Maldição. Tchê-tire-tchê-tire-tchê-tire-tchê. Querei, sei lá, Gustavo Lima, hein você? Não, faz isso não, irmão. Eu tô limpo. Bora até me revistar se quiser. Mas cuidado na hora de pegar lá embaixo, formado. O que eu faço? Se eu pudesse, pelo menos... Compraram uma cueca da Calvin Klein. Que? Foi comprar ali no shopping. Cara, você não vai acreditar no quanto tá custando. 20 conto uma cueca é só de meme. Hoje tá mais caro. Ainda mais se você quiser algo de qualidade. Sabe que a cueca tem que ser boa, né? Pra suportar a minha gigantesca rua. Epa! Sensei, o momento é tenso. Caramba, tragédia. Como bom brasileiro, eu vou filmar ao invés de ajudar. Fica parado aí. Aí, cadê o dedo? Posso fazer uma pergunta? É claro. Não dá nada se eu tiver com medo, né? Não dá mal digestão nem nada e tal. É mole. Então vem pra cá pra ver se... Caraca, você tava deixando, véi. Era só um teste. Viu isso, Megumi? Ele tava deixando eu beijar ele. Rapaz! Ah, por mim, de boa. É o quê, rapaz? Sei lá. Vai que é bom. Nunca testei. Tem que meter o louco mesmo. Parar de frescura. Cara, eu gostei de você, viu? Acho que vamos ser melhores amigos. Eu sabia que esses dois seriam perfeitos um pro outro. Segura aqui, Megumi. Tem outra coisa aí, além de cueca. Quê? Alguma maldição? Não. Tem também as camisetas da loja Voicemakers. É, menino. Então proteja isso com a sua vida. Ah, as camisetas de laço é uma beleza. Com o tecido premium, você se sente tão confortável. Além disso, é mó macio. Pela esticidade, você não precisa passar, dobrar. Que mané camisa? Eu não gosto de camisa! Qual é, mano? Tô vendado e tô te dando um olé. Vai no telebot, porque não se garante no foco. Como o meu aluno tá me assistindo, eu vou ser desumilde um pouquinho. Roda, roda, Jiquiti! Ele é ridiculamente babaca. Ele não tá só lutando. Tá também se amostrando. Oi, 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 oi. Eita porra, vai quebrar tudo. Desastrado esse menino tatuado, hein? É, não me deixe opção. Vou ter que usar o braço da punheta! Já dizia um clássico. Se fodeu, se fodeu, o problema é seu. Dudu Tê, Dudu Tá. Quem é corno vai infartar. Ai, meu coração. O maluco tem defenote, que porra. Só. Ah, não, o Neymar caiu de novo. Ih, deu certo? Não, você vai morrer. Vou morrer? Infelizmente. Nossa, quanto tempo eu tenho? Uma hora. Ah, de boa. Então dá tempo de comer e pular na piscina pra ver se a gente morre mesmo. Vai meter o louco mesmo? Claro. Só se é jovem uma vez, pô. Cara, eu gostei mesmo de ti, véi. Vou te levar pra casa. Você vai ser o meu novo melhor amigo. Que isso? Foi. Não é assim que faz amigo? Gostou levar pra casa? Eu estive fazendo amigos errados esse tempo todo. Vou ter que tirar eles do porão. Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu. Vamos passear. Vamos passear, vamos tomar um sorvete. Baixa o Tinder aí, bora pegar umas coroas juntos. Quando fui selado, o Goku tava prestes a virar Super Saiyan 3. Também tô doido pra rever chaves. Querei selar. Gustavo Lima, hein, você? Eu já troquei tua fralda quando tu era bebê também, seu desgraçado. E tu cagava mais morto que galinha de sítio. Caraca, você tava deixando, véi. Era só um teste. Ele tava deixando eu beijar ele, rapá. Então eu vou morrer. Ah, ufa. Vamos te matar, hein? É diferente. A questão é que você não pode ficar vivo com o dedo no seu... Oh! No estômago. Danadinho. Sabe como é, né? É o dedo do Sukuna. O capeta dos capetas. O mochila de criança. O rabudo tinhoso. Eu não tenho outra opção? Tem, você vai adorar. Pega todos os outros dedos do Sukuna. E enviar no... Uou! No fundo da goela. Que foi? Tava pensando besteira, né? Danadinho. É, então. Você come todos eles e aí então... Vocês me deixam ir. Te matamos mesmo assim. Não tem uma opção que eu não morra? Tem uma. Opa, qual é? Não, pera. Não tem não. Nossa, que vacilo. É, então vamos ter que comer esses dedos aí, né? Ih, rapaz. Vai topar mesmo? Claro, né? Já comi um e foi louco pra caralho. Imagina todos os dedos. Deve ser doideiro. Bora meter o louco mesmo, foda-se. Não pode mastigar, hein? Beleza. Nem limpar. Que boa. Vai engolir com unha e tudo, sem manicure. Vamos nessa. Vai botar tudo na boca mesmo? Vou. Pera. Uh, danadinho.